Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Zerucam Battle Dessa vez pessoal, pra comentar aí sobre o início da contagem regressiva para o aniversário na versão global Então a gente vai aproveitar e abordar alguns eventos, algumas das coisas que eles já trouxeram Por conta aí desses 7 dias, né, no qual a contagem regressiva vai desenrolar, né Então dessa maneira a gente sabe que daqui a uma semana, exatamente no dia 6 de julho, vai ser iniciada a celebração do oitavo aniversário Então vamos lá, esse daqui vai ser mais de boa, né, não vai ser com tanto assunto, vai ser uma coisa mais rápida, mais dinâmica Mas já pra meio que esquentar aí o sangue e a gente já começar a entrar nesse ritmo aí do oitavo aniversário Lembrando que durante os próximos dias a gente vai ter vários assuntos relacionados a isso, né Como por exemplo, quantidade de Dragonstones que a gente pode esperar Também relembrando os detalhes dos cards principais do aniversário E também dando uma conferida nos banners, né A gente fazendo ali uma análise e vendo qual que é mais interessante Ou de acordo com a conta de cada um, né, qual que seria mais recomendado Então ao longo desse próximo dia a gente vai comentar tudo sobre isso, né Já pra iniciar aí, bem preparado pra esse momento Só uma coisa que eu queria já deixar registrado aqui Esse aniversário, ele tem um... parece que tem um sentimento, é um sabor um pouco diferente Tá, porque em todos os últimos anos o aniversário era realmente o período mais aguardado aí do jogo, né Só que essa diferença, essa distância da versão global com a versão japonesa Eu acho que tá se acentuando cada vez mais Então a gente tem um exemplo claríssimo Que agora nesses dias, né, a gente teve aí o Goku Super Saiyan 4 LR, né Ali transformação full power e coisa e tal O card é totalmente absurdo Talvez o melhor card do jogo atualmente E... tipo, vai ter que esperar pra chegar no global E infelizmente os cards do aniversário, eles são um pouco inferiores a ele Tá, porque ele faz tudo que os cards do aniversário fazem Tá, é um bom líder É... tem ali a standby skill Além disso ele tem outras transformações Entendeu? É... valores absurdos Então, sim, ele é melhor que os cards do aniversário Então qual que é o ponto de você focar no aniversário, entende? Acaba desvirtuando muito a atenção aí da galera As coisas já não chegam a ser inéditas A questão da standby skill não é uma novidade Porque já teve isso na Golden Week, ali no card do Goku Então... é... São algumas coisas que vão diminuindo a importância do aniversário É... eu vejo aí na minha opinião Então... é... fica um pouco complicado Aí tem também a expectativa da celebração mundial Que é logo após o aniversário Então... é... uma coisa que até me surpreendeu um pouco Eu vi bastante gente falando que vai pular o aniversário Vai ignorar o aniversário Por conta da celebração mundial E agora então com o card do Goku Aí piorou, né? Aí vai ser... é... ignorar o aniversário pela celebração mundial E pelo card do Goku Super Saiyan 4 Então... é... é meio triste, né? Porque o aniversário que seria o grande momento do jogo no ano Acaba perdendo muito da sua importância Tá? É... bom Eu não vou pular o aniversário Tá? Faria alguns summons Mas... é... talvez não... não tanto quanto outros anos Certo? Tendo em vista justamente essas coisas que virão aí posteriormente, né? E... e a gente já sabendo disso Tá certo? Mas... é... enfim Esse é o primeiro ponto aí que eu queria deixar registrado aqui É... se quiser acrescentar alguma coisa sobre isso, comente aí Mas sobre a contagem regressiva Tá? Então... é... bom Já adianta aqui, ó Durante esse período Tem 10 dragostones e 35 tickets da celebração Então... no total ali desses 7 dias, né? Gera essa... essa quantidade aí Que é justamente o que fala aqui já nessa primeira parte É... esses tickets, né? De sumon poderão ser usados no próprio banner do aniversário Que estará disponível a partir do dia 6 do 7 Que é quando realmente vai começar a celebração Os banners do Odokan Fest, sempre lembrando Não chegarão junto com a celebração Isso nunca acontece Eles chegarão pelo menos 2 dias depois Então, possivelmente na madrugada do dia 8 Tá? Sempre lembrando isso Mas a galera esquece Ou a turma que tá chegando agora no jogo Então... não espere o banner no dia 6 do 7 Só um pouquinho depois Ah... ele fala aqui também Uma coisa que foi interessante, né? Foi bem bacana na versão japonesa Quando... é... isso foi revelado Durante a celebração do aniversário O Red Zone, ele não vai ter restrições, né? De... de... tentativas por dia Então você pode fazer quantas vezes quiser Né? Você pode colocar seus cards ali à prova Enfim Ou... né? Realmente finalizar os Red Zone Caso ainda não tenha feito É... com maior tranquilidade Tá? Então a partir do dia 4 do 7 Eu não entendi por que exatamente essa data Mas enfim... 4 do 7 É... os Red Zone Já estarão aí sem restrição De... de... tentativas diárias Tá? Isso é muito bom Porque nós... o que eu deixei aí De... 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 postar o vídeo No dia que eu queria Porque... não consegui, né? Concluir na... naquele... naquele momento Naquele dia Por conta das tentativas Olha, não foi pouca coisa não Até... uma curiosidade aí de bastidor É... o que eu... algumas vezes tentava Era gravar... lá pra umas 8 horas da noite 8 e meia Porque se morresse Quando passasse das 9, né? Que vira o login do... do jogo, né? Vira o dia do... do jogo Eu teria mais tentativas Então é como se eu tivesse 6 tentativas Pra fazer... aquele evento Então às vezes testando algum time Ou algum card Sei lá, via que realmente aquele card Já não servia pro Red Zone Então... tinha que acabar fazendo isso É... gravar um pouco antes do... do fim do dia do jogo Pra que tivesse mais tentativas Ali logo na sequência Mas aqui... fica bem mais... mais fácil Uma pena que... apenas pelo período do aniversário Lembrando que isso aconteceu de novo Acho que foi na Golden Week Não tenho certeza Acho que na Golden Week também Eles tiraram essa restrição Né? Do limite diário Aí de tentativas Aqui a restauração da... da estamina Vai tá... é... mais rápida, né? Em vez de 5 minutos Vai pra 3 minutos Então isso sempre acontece, né? É bacana É bom que você consegue... farmar mais, né? Com mais... rapidez Então aqui, ó... o... o... o bônus de login Tá? Da contagem agressiva Então do dia... do dia 29 ao dia 6 Tô confundindo um pouco Porque geralmente tá no formato americano, né? E aqui no... do Khan Week Tá no formato normal, né? Eu diria No formato que a gente já tá acostumado Então no dia 29 de... de junho Que foi quando ele iniciou E vai até o dia 6, o 7 Que aí realmente... é... vai marcar o início Propriamente da celebração A gente tem aqui também esse compartilhamento de rede social Pra você ganhar um ticket Então só basta você compartilhar ali no Twitter, no Facebook, alguma coisa Aí você ganha um ticketzinho desse daqui do banner de aniversário É... campanha de retorno Tá? Isso daqui é legal pra... E é uma coisa que realmente acontece, né? Pra turma que ficou esses últimos meses, né? Essas últimas semanas Aí sem jogar E aí retorna agora E já contribui também pra... Pra essas recompensas aqui serem entregues Então... É... Você aí que faz tempo que não entra no jogo Retornando agora, né? Durante esse período É... além de você conseguir alguns próximos benefícios, né? Que o jogo oferece quando você retorna Ainda vai contribuir aqui com essa campanha É... a gente tem vários eventos de história, né? Todos relacionados ao Dragon Ball GT E a... Saga do Majin Buu Tá vendo? Então justamente... Por conta da temática, né? Dos cards Então todos eles reabertos Se precisar farmar alguma coisa Ou quiser Tá aí Né? Alguns desses cards Tem Exims Awaken Muitos deles tem Exims Awaken Então... Você pode aproveitar Isso aí também pra... Garantir aí pra sua coleção Falando nisso Exims Yaira Tá? Justamente do Majin Buu Saga E do GT Está aqui disponível Certo? E aí a... A recarga de stamina, né? Como foi adiantado ali De 5 pra 3 minutos E isso vai até o dia 11 de agosto Toma bastante tempo, né? Com esse... Com esse esqueminha aí A gente sempre fala, né? Talvez pudesse ser algo Já tradicional, né? Pra você poder farmar mais Mas esse também enche o saco, né? Você quer deixar um pouco de lado o jogo E... Às vezes é até bom que seja 5 minutos Que se... Você pode ficar um dia inteiro sem mexer E que ainda vai ter Estamina ali recarregando Dependendo do... Da sua quantidade, né? E do seu nível É... Bom... Babashop ele com desconto É quadro pro XP na... Na quest Então é bom é pra você Aumentar seu ranking, né? Caso esteja buscando isso, né? É... Sempre interessante Chance de treino Tá? Com... Maior probabilidade de sucesso E o... O boost, tá? Ele... O limite, né? Foi pra 5 E a recarga Foi reduzida pra 5 horas Então... É... Você consegue Recuperar todos os 5 Num período de 25 horas Então é bem bacana Dá pra você farmar Aí bastante Principalmente os links dos cards, né? Porque o boost ajuda demais Nesse aspecto Esse daqui vai até o dia 13 de agosto Então tem bastante tempo aí também Com esse... Essas 5 cargas aqui de boost, né? E recarga mais rápida As missões aqui da panzinha Missões já vêm rolando Desde o dia 22 de maio Então... Missões semanais aí É... Até meio chatinha Porque ele exige que você Faça The Awakened Dokkan Awakened Em algum card Então você tem que buscar ali Algum card Antigo Ou... Farmar de alguma forma ali Né? Pra você conseguir concluir essa missão Mas... É legal Que aí você pode trocar Essa recompensa No Baba Shop Tá? Que é essa joiazinha aqui Então... São 3 partes, né? Uma já foi A segunda ainda tá rolando Por mais alguns dias E a terceira vai começar A partir do dia 2 de julho Então... É... Você pode trocar por Dragon Stones Né? O principal aspecto é esse Você pode trocar essas joias Por Dragon Stones Eu já fiz isso duas vezes Acho que eu já consegui 40 Dragon Stones Nessa brincadeira E achei curioso Que nessa parte 2 Tinha também Tickets de Legendary Summon Ali do banner do Super Buu Então eu troquei Vou tentar fazer aí Ver se gera alguma coisa Se der uma sorte absurda aí Eu compartilho com vocês Se não A gente finge que não existiu E na... Na parte 3 Aí vou buscar ali Mais Dragon Stones também E... E aproveitar e ver O que mais Que tem ali disponível Porque tem um limite Né? De Dragon Stones Você pode coletar Então acabou sobrando um pouquinho Aí puxei 5 tickets Aí da Legendary Summon Beleza? Então... Bom Na contagem agressiva É isso Falei Não é muita coisa É só pra preparar o terreno Aí mesmo Pra celebração Do aniversário Bom Tem mais uma coisa aqui Que vale a pena comentar Ah Tem o torneio rolando Né? Não que seja um grande Um grande aspecto Um grande atrativo Mas Tem o torneio aí É... Pelo menos a vantagem É você poder adquirir Mais algumas Dragon Stones também Então através ali das missões Você consegue É... Pelo menos umas 40 50 Dragon Stones Acho que o torneio É... De forma base Assim ele te Recompensa Ah e falando em recompensa A gente tem a campanha de retorno Né? Como eu citei Então ó É... Tem várias etapas E aí ele dá algum resumo aqui Dragon Stones Estátuas Aí também Cai Tá Não tem um resumo aqui Mas Olha só Conforme Algumas contas forem retornando A atividade É... A gente vai conseguindo Algumas coisas Então Vamos fazer uma conta básica aqui 3 mais 2 5 6 7 8 10 É 10 Dragon Stones Tá bom Já alguma coisa né E alguns outros itens Também Então uma coisa aí que Meio que Meio não Totalmente É... Por consequência Isso vai acontecendo né É... Esses últimos meses Foi muito duro né velho É... Mês de maio Mês de junho Foi muito complicado aí no jogo Porque realmente Não tinha nada pra fazer Tá O que Salvou por exemplo Né E... O que eu vejo Algumas pessoas também Fazendo Conforme eu faço É guardar alguns eventos Então vocês viram aí Eu fiz É... Battle Road Né Consegui empatar o estágio do Battle Road Inclusive tem um novo aí Preciso fazer É... Missões do Fight Legend Então fui adiantando Várias delas Certo? Pra realmente se preparar Aí pra esse período Então... Nesse... Nesse ponto aí Acabou... Acabou ajudando Pra ter o que fazer né Ou pelo menos pra gente ter o que comentar Também aqui nos vídeos Mas que foi difícil Foi velho Esses últimos meses E as últimas semanas Foi complicado Tá certo? Então é... Basicamente isso Aqui o Battle Road Que eu falei Teve a atualização Eximus Awake Aqui dos Gotenks Né O Gotenks AGL e STR O AGL Super Saiyajin O STR base E é isso A adição aqui De... É... De amigos ali Pra você utilizar em vários eventos Aqui seria interessante Se não fosse um... Uns amigos totalmente Zerados né Totalmente cru Então em todos esses eventos Você tem ali Aliados Já pré-determinados Pra te ajudar Tá? Não resolve totalmente A questão dos... Dos amigos Do jogo né Tudo bem que depois De uma atualização Que eles trouxeram Melhorou Mas ainda assim Não serve muito Tá? Tudo card com link level 1 É... Não sei se exatamente Sem orbs Talvez seja sem orbs Inclusive Enfim É bem... É bem merda Mas já é alguma coisa Beleza? Então é isso aí pessoal Da Contagem Agressiva É isso E é como eu falei No dia 6 de julho Vai começar a celebração De aniversário E alguns dias depois Virão Os banners Da Doa do CanFest Então é bom Aproveitar Porque Apesar de toda essa controvérsia Que eu falei no começo Né Do aniversário Perdendo sua importância Da gente perceber que tem Celebrações Mais vantajosas Ou tão vantajosas quanto Vindo na sequência Ainda assim São bons banners Com boas opções E trazendo bons cards Obviamente Legal? Então É isso E aguarde aí Os próximos dias Para a gente comentar Sobre todos os assuntos Como eu falei do banner A gente Entender A qualidade deles Também lembrar um pouquinho Dos cards Que eu realmente Já não lembro exatamente Das habilidades dele Porque é bastante coisa Então os dois cards principais Da celebração E outras coisas Também para a gente comentar Bacana? Então Fala em comentar Deixe aí seu comentário E também Espero que tenham gostado Se gostarem Não se esqueçam Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima